Eu mexi no mercado do pornô. Foi muito forte. Acho que eu vou abrir o espetáculo assim. Vou passar algumas cenas pra vocês irem tendo um aperitivo bacana e depois a gente continua. Então, todo mundo quer saber como é comer um nutraveco, né? Pô, os caras têm que comer. Eu comi, adorei. Foi muito bom aí. Você acha que ele tem essa sofisticação de pensar eu tô fazendo essa baixaria porque eu sei que isso vende? Que é uma coisa arquitetada pra estar presente na mídia? Na entrevista, senti bastante sinceridade. Mas ele é inteligente e ele sabe que esse é o negócio dele. Uma das coisas que eu abordo no espetáculo é que parece que minha vida nasceu, eu comecei no pornô. Eu vou provar aqui pras pessoas em VT que eu tive no primeiro time, por exemplo, da Globo. Em novelas. As pessoas esqueceram de tudo que eu fiz. Esse é um grande problema pra ele, parece, né? E esse espetáculo mesmo é o tempo todo ele querendo mostrar que ele fez coisas que não são filme pornô. Eu tive praticamente todas as mulheres que eu quis, tive muito dinheiro, joguei dinheiro, rasguei dinheiro, cheirei, fumei, bebi. Transitei com um monte de bandido, com um monte de traficante, no morro, subi morro, desci morro. Uma das primeiras coisas que eu fiz na TV Globo, eu lancei o verão de 82. Foi um estouro esse verão, porque esse verão, muitas coisas aconteceram no Rio de Janeiro. A Blitz apareceu, foi o verão da lata, onde o navio Solana está, derramou diversas latas de maconha. Então ficava todo mundo na praia esperando achar uma lata de maconha. Ao mesmo tempo que ele está na mídia, ele está na sociedade, ele está nas revistas de fofoca, ele é a antítese disso. Porque ninguém está lá vendendo suas próprias coisas ruins. Isso que eu acho bonito até. É, eu conversei com um rapaz que trabalhei com ele há muitos anos. Aí o cara me contou, pô, às vezes um dia eu liguei pra ele e falei assim, ô Frota, tu está pedindo o peito da menina de volta? Por que ele pagou o silicone da namorada e brigou com a namorada? E aí saiu falando para sites e não sei o que, que ele queria o peito de volta. Aí ele respondeu, é, só para criar um tumulto. As outras personalidades que se enquadram nesse mundo trash, elas querem vender, que elas são bacanas. E ele não. As pessoas acham que o Alexandre Frota é aquele Alexandre Frota que está ali, que só aparece e nada mais na frente da TV. Mas eu me relaciono muito bem, transito muito bem, negocio muito bem com o departamento comercial, com o departamento de merchandising, com figurino, cenário e departamento de arte. Eu respiro trabalho, eu respiro televisão. Eu gosto.